Boa! Vai tirando nós da caixa. Boa! Agora filma lá onde tá quebrando. E vamos pro vídeo, gurizada. Tirar toda a carenagem dela aí da frente. Pra facilitar pra nós. Né, professor? Aí, garoto. Tirou a carenagem, agora ficou tranquilo, ó. Agora dá pra mexer, né, professor? Aí já é buzinho. Aí já é buzinho. Tem um caixezinho, né, professor? É isso aí. Peraí, peraí. Com calma, meu. Como é que você quer ganhar os inscritos? Vai. Aí, garoto. Prontinho aí, gurizada, ó. A merda que eu fiz. Vamos ver aqui agora o cabine. Peraí. Tempo faz lá, tio. Vamos ver se tá certo, né, gurizada. Vamos ver se tá certo, né, gurizada. O pai é monstro. O pai é monstro.